A gente não precisa nem entrar, a gente não está falando aqui, mas levanta, mas segura aí, pode vir, pode vir, eu fiz um truque, eu fiz um, pode ir, pode ir, mas eu tinha uma parte tão nova, quem escuta ali? Pronto, 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 vamos lá, vamos lá, vamos fazer uma live, lá no fundo é o sistema de chapéu no ar, é, 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 Olá Luiz, estou aí na deрон da cabeça, tá, é, é o congelador de bico, você coloca a garrafa, é, é, congela, olá pessoal, sou o Carlos Cabral, estou aqui em Jundiaí, prestigiando os vinhos paulistas, e nós acabamos de passar por uma degustação maravilhosa, é um almoço espetacular, e viemos conferir o que é um trabalho unido, né, um trabalho comunitário, Pessoal que se junta, pequeno produtor, que não tem que fazer um grande investimento em equipamento, então usa esse caminhão, que é um caminhão que faz um envase de produtos em geral. Faz tanto os de espumante, como é o caso que temos aqui, com todas as peças para fazer o método champenoise, ou então envasar vinhos tranquilos, brancos ou tintos, de qualquer jeito. Então, isso aqui é uma unidade pequena que atende exatamente ao pequeno produtor. Você não tem que gastar dinheiro em ativo imobilizado, que você vai utilizar uma vez por ano para fazer o envasamento. Você chama o caminhão, faz todo o teu trabalho, depois retira o teu material, etiqueta-se o vinho, guarda e põe para vender. E pode usar uma ou duas vezes por ano para fazer o envasamento. Então, não tem essa preocupação de ter o equipamento parado por tanto tempo. É uma situação já bastante usada na Europa e na Austrália, Nova Zelândia também usa muito. E todo pequeno produtor gosta desse tipo de trabalho, porque é uma economia fundamental. E estamos aqui com a Mariana, que vai mostrar aqui para nós a parte dos equipamentos do método champenoise. Aqui, eu já vi, só segura aqui, olha. Aqui é para fazer o degógeno, né? Para colocar, põe o congelamento do bico, que é exatamente aquele congelamento que pega toda a levedura que está no bico, deixa ela congelada, aí a gente traz para cá, tira a tampinha, né? Que está, porque está congelado, então cai aquela levedura, cai aqui dentro. Depois vem imediatamente para cá, coloca o licor de expedição, que aqui é a definição, se você quer brut, demissec ou não, brut nature, deixa como está. Passa para cá para pôr a gaiola. A rolha. Desculpe, aqui passa a rolha e depois vem a gaiola para segurar ali, e aí depois você faz a rotulagem. Quer dizer, num espaço de um metro e meio quadrado, você tem aquilo que seria um equipamento gigantesco, claro, que as grandes indústrias de espumante é obrigado a ter, mas o pequeno produtor não precisa fazer isso. E o mais bonito desse negócio todo aqui é que isso é um projeto cooperado, que mais de 20 produtores se uniram, conseguiram um financiamento, um financiamento bastante interessante, um financiamento que não onerou ninguém, e tem uma utilidade, podemos dizer, ad perpétuo, porque à medida que você for crescendo, sinceramente você não precisa imobilizar capital, você aumenta o caminhão, né? À medida que você for crescendo, você vai aumentando o caminhão, você pega um caminhão maior, cada vez maior, e cumpre a mesma finalidade, em vez de cada um montar o seu equipamento. Então sobra muito mais dinheiro para você investir no campo, na enologia, investir na uva, que é realmente onde nasce o vinho bom, né? Vinho bom não nasce dentro de um caminhão desse aqui, vinho bom nasce no campo, nasce lá, na uva. Então você pode investir lá, que é o mais trabalhoso, é o mais custoso hoje, hoje para se fazer um hectare de vinhedo, gasta-se muito dinheiro, porque não só nas mudas, mas na armação, estilo de condução de videira, tudo, é um investimento muito alto, e você consegue resolver o seu problema, geralmente financeiro, usando um pequeno caminhão desse aqui, que esse aqui é dos menores, tá? Existem caminhões muito maiores, praticamente com linha semi-automatizada de engarrafamento, e que a gente espera que um dia todo mundo aqui em São Paulo também esteja utilizando, porque a demanda deve acontecer, o vinho paulista é uma realidade, não é um sonho de uma noite de verão, de um grupo de, vamos assim, de novos milionários que querem investir no vinho só para ter um vinho com o seu nome, não. Então investindo em marca, em nome, paciente, que é uma coisa inclusive bastante rara para o investidor brasileiro, ser paciente, porque quem investe em vitivinicultura faz um grande negócio para os seus bisnetos, se eles estiverem em juízo, porque é uma coisa lenta. Terem pequenas parcelas de produções de produtos que deixam a chancela do nome da família, que é muito importante. Você emigrou com uma esperança enorme de encontrar um novo mundo que te abraçasse, e esse novo mundo permite que você associe o seu nome a um produto final e depois você põe na mesa e celebra com todo mundo. Essa é a grande graça da vitivinicultura. E também tem uma outra que a gente não gosta de lembrar muito, mas é uma realidade, é que se o negócio não der certo, a gente toma o estoque. E aí passa para vocês também? Eu gostaria muito de complementar, né? Para mim, que estou, desde 1970, eu, Cabral, né? E a Mariana de Canabá que está aqui, e eu fiquei muito satisfeito de estar neste momento, nessa casa, né? Mariana, né? Concordo plenamente com o que o Cabral disse. Mariana, agradecemos muito pelo seu convite. E eu sou, eu, Renato, Cabral, nós somos os defensores do vinho paulista. Nós estamos defendendo já essa bandeira faz algum tempo, na qualidade, no campo. Hoje nós tivemos grandes surpresas aqui no mercado, grandes vinhos incríveis, realmente, que podem ganhar o mercado com grande qualidade, que a qualidade é uma das preocupações importantíssimas aqui desse pessoal. E nós gostamos muito do que vemos aqui hoje, não é isso, Renato? Muito. Então, é que eu também tive a Truque Van, que eu fiz uma carreta como essa, já, da cachaça brasileira, de desenvolvimento. Aqui nós podemos criar grapa com bagaço, maravilhoso, que eu descobri hoje, né? Espumante espetaculares, cirrar, um grande cabernet franque, né? Um grande cabernet sauvignon. E você, com o seu marido, vocês estão criando uma síntese original de um país onde ele pode produzir uva e vinho, primavera, verão, outono e inverno. Vivo o Brasil, vivo o vinho brasileiro, e agora o vinho paulista. Nós, paulistas, nós temos essa condição privilegiada de fazer vinho o ano inteiro. Exatamente. Vamos lá. Pessoal, muito obrigada. Vocês saírem aqui, é uma honra, um prazer enorme receber vocês, que são grandes personalidades, né? E que a gente tem hoje a oportunidade e o prazer de receber aqui, de apresentar um pouco dos nossos negócios, dos nossos trabalhos, da nossa família, do que a gente vive todos os dias. E também do evento que a gente está promovendo. Esse evento vai ser o evento? O evento é do dia 8, ou é o que tem encontro aí no Conexão. Vai acontecer do dia 8 a 10 de novembro, no Centro de Frutas do IAC, que é localizado aqui no Jundiaí. E é um evento técnico, gratuito, aberto ao público, e que tem como objetivo fortalecer, unir e promover o vinho paulista e o vinho brasileiro. Eu só queria dar a última informação. Vem aqui e deguste os vinhos, mas vem aqui atrás da cultura, aprender do campo, a mesa, o que é a cultura brasileira, a área de caldos preciosos. É isso aí. Obrigada. Obrigada, pessoal. Grandes métodos, grandes uvas, grandes processos. Nós aprendemos hoje, como pessoas do vinho, grandes negócios hoje, relacionados ao vinho paulista. e estamos orgulhosos por carregar essa bandeira hoje aqui. Então, agradeço a Ariana, agradeço ao esposo dela, que nos recebeu aqui na vinícola. Um trabalho realmente memorável. Hoje foi uma tarde memorável aprendendo sobre o vinho paulista, que é realmente o futuro. Que esse sempre seja o nosso pior momento. Que esse sempre seja o nosso pior momento da nossa vida. Fantragem demais. Muito obrigado. Olha o desprendimento das borbulhas. Mas eu acho que a gente precisa apresentar pra vocês um pouco da história da verdade de Paris, que foi no estado de São Paulo. Então, nós temos realmente uma reunião que tem. A palavra ao Cristian Luiz, que é o nosso especialista do Centro de Frutuária, de Citecnia e Alguma Coisa de Vinificação. Muito obrigado pela presença. E o Centro de Frutas espera receber você lá, vocês lá no nosso evento. Tá bom? Muito obrigado. E aí fica o tempo pessoal aqui no Beraldo de Cali, e a gente fechando aqui, né? Depois a gente vai filmar o caminhão que tá ali ainda, ó. Foi falado ali. Mas fica aí agora, partir pra parte principal, né? O almoço. Beleza? Fica pra vocês e o evento da N Conexão a gente se vê. Bom dia, o vinho, a gente chamava Rancho do Vinho, entre a gente. E agora, é, fechou a vergonha.